Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar hoje para vocês do Copo Milionário, que é uma ferramenta que você consegue copiar qualquer trader do ranking mundial. O produtor não aparece porque ele fala que lançando essa ferramenta ele vai derrubar, na verdade, todos os cursos de trader que tem no mercado, porque os cursos hoje se baseiam em sinar, ter um grupo de sinais, né? Então o que esse robô faz, que é revolucionário, é ele copiar os primeiros colocados no ranking mundial. Então se você tiver lá alguém operando e ganhando muito, só com o IN, direto um atrás do outro, você pode simplesmente copiar, copiar todos os passos dele. Então você pode copiar pelo ranking, no ranking mundial, você definir o país e a posição dele, copiar pelo nome, digamos que você saiba que tem uma pessoa que manda sempre bem, ela está sempre ganhando, sempre com o IN e tem muita experiência, você pode copiar ele pelo nome. Você pode automatizar o seu trade, fazendo operações acontecerem de forma que você configura e você copia nas revidas proporções, né? Obviamente, porque se o primeiro colocado estiver entrando com 50, 100 dólares, mil dólares, 10 mil dólares, você vai entrar ali, ah, eu quero fazer o mesmo que ele está fazendo, só que eu quero fazer com 10 dólares, quero fazer com 1 dólar. Até para você não colocar em risco, né? Sabendo que, apesar da pessoa que está em primeiro colocado, está tendo uma boa posição, tem experiência, mas é bom você não arriscar aí a sua banca. Então, isso é tudo baseado em inteligência artificial. Você vai dispensar corretores em busca de melhores ordens, né? Você não precisa mais pagar as comissões. Você tem aí o Martin Gayle, você tem o Soros, você tem o Soros Gayle, enfim, mas não sei se vai depender da sua estratégia, do seu gerenciamento. Tem uma tecnologia anti-delay que ela é em tempo real. Então, o que a pessoa faz, você faz junto. Gerenciamento especial, você sabe exatamente qual gerenciamento o trader está usando e replica ao mesmo tempo, tá? O mesmo gerenciamento, você vai replicando. Você consegue colocar proporção, você consegue colocar umas seguranças, né? Ó, safety entry, segurança que bloqueia entradas repetidas ao mesmo tempo. E também reploqueia, se ele entrar com valor, você pode definir o teu teto, né? Tanto para cima quanto para baixo, enfim. E copia em massa, você consegue copiar 100 traders de uma vez só, tá? Dependendo do seu plano, você tem plano que você pode ir até 3. Então, isso aí vale para quê? Para binárias, opções binárias, para ATC, para digitais. Então, você tem aqui o depoimento de várias pessoas falando, né? Dos seus ganhos, quanto conseguiu. Tem muita gente já que está falando em vídeo, tem até um... Vou deixar aqui o link embaixo do vídeo, para você ver o depoimento de pessoas, assim, que fizeram teste. Pessoas que fizeram na conta de teste, né? Porque aqui, ó, você tem tanto a conta de treinamento, que é o meu caso, tá? Só instalei para ver como é que funcionava. E aqui o depositar, tá bom? Então, assim, tem pessoas experientes que botam aí, tem uma banca de 10 mil dólares e fica ali fazendo ganhos, tendo perdas e ganhos. E se a pessoa, os primeiros colocados, tiverem um bom desempenho, você vai ter também. Se ele perder, você vai perder também. Então, é bom você ter a consciência aí de que não é só você apertar o botãozinho, né? E a máquina vai fazer você ganhar dinheiro. Não é a máquina de imprimir dinheiro, você tem realmente que conhecer alguma coisa. Por isso que tem o curso junto que vem aqui, né? Então, sim, você pode escolher a melhor opção para você, que é o essencial, que você vai copiar o ID ou o ranking. Você vai ter suporte, você vai ter a corretora e que é a option, né? Você tem replic binárias, que é para você replicar, né? Copiar tudo, conta real e demo. Essa parte aqui, o plano essencial não tem. Isso aqui você vai encontrar no plano VIP, tá? Que é o mais recomendado, porque você vai ter mais recursos. Então, você pode copiar por nome no plano VIP, replicar o gerenciamento, corretora binary, copia em massa, tá? Porque pode copiar muita gente. Suporte via Telegram, coisa que aqui no essencial não tem. E eu já acho que isso aqui é um dos fatores aí que são determinantes. Caso você tenha uma dúvida, porque a gente está falando aí de... Você pode até fazer teste, conta de teste, mas está falando de dinheiro, né, gente? Porque se você perde aí, você vai perder dinheiro. Então, replique digital. E aqui você pode replicar... Essa é a principal diferença, além das outras coisas. Aqui você pode replicar quantos traders você quiser. E aqui, nesse caso aqui na essencial, você replica apenas três traders simultâneos, mas você pode copiar, sim, os melhores colocados. Você tem aqui o produtor, que ele não se identifica, porque ele fala que ele vai ser perseguido. Mas por que todo esse mistério? Porque ele fala que pode ser que persigam ele, né, que ele está lançando um produto que vai ajudar as pessoas a não mais dependerem de sinais binários, de sinais, grupos de sinais, ou de operadoras, né, que ganham comissões e ganham em cima, entendeu? Ou planos também de suporte e tudo mais. E ele ainda está uma opção aqui, que eu vou deixar aqui embaixo o link, que você seguir o perfil e acompanhar os resultados ao vivo, tá? Então, sim, você pode pegar aqui e ver os resultados, ver o que está acontecendo lá com eles, porque essa galera que tem experiência, entendeu? Se você não tem experiência, eu recomendo você estudar antes, tá? Você pode ir até aqui no site da IKEA Option, você faz um cadastro aqui, você registra, você vai ter vários vídeos tutoriais ali, você tem tudo explicadinho, tá? Várias explicações aqui falando sobre como retirar e depositar fundos, uma conta demo, dicas, se tem download para PC Windows. Eu baixei rapidinho aqui, fiz meus testes, só fiz uma brincadeira aqui, realmente não é a minha praça, eu estou fazendo aqui uma avaliação do produto em si, porque realmente me chamou a atenção, é um produto muito diferente, vem com uma promessa muito forte. Então é isso aí, deixa o link aí embaixo para você assistir o vídeo completo, que mostram por dentro, ele operando mesmo com dinheiro, a vera mesmo, né, e vendo que tem pessoas que têm ganhos, mas tem pessoas, lembrando aqui sempre, que tem pessoas que não sabem como mexer nisso aí, se aventuram e perdem dinheiro sim. Existe risco envolvido sim, mas você reduz os riscos a partir do momento que você tem conhecimento e a partir do momento que você tem ferramentas que podem te auxiliar, te dando informação. É isso aí, gente, um grande abraço.